Você já morou, hein? Uns 15 anos, faz parte do passado. Gente, você viu ele passando som hoje? Ele veio com um microfone, veio com outro microfone também. É, ele trouxe dois microfones, vou te mostrar. Menino do céu. Já levou fora de famoso? Já, já levei fora de João Guilherme. Mentira. Já. Como você teve coragem, João? Já encontrou alguma vez algum colega de profissão, um colega famoso que não queria, não tava afim de dar um oi naquele momento? E aí só meter um cabelo na cara e fingir que não viu? Eu matei uma pessoa só de internet que eu não falo. Eu convivo muito bem com todo mundo, cara. A inicial é... A inicial do nome é... Não, porra. E já deu fora de famoso? Já, também. Ah, óbvio, né? Aí outra coisa. Já, já, já. E aí Música Numa pedra. Foi numa escadaria. Tão um ar livre. Qual foi o lugar mais inusitado que você já namorou? Numa pedra, no meio do mar. Transei numa pedra perto do mar. Foi numa escadaria, sabia? Uma escadaria de um prédio. Ih, caramba, tamo aqui. Vai, 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 vai. O perigo, o perigo. O perigo. Conta aqui pra sua amiga, ninguém vai ver. Jetski? Como é que você conseguiu manter o equilíbrio ali? Nem eu sei. Era jovem, era muito jovem. Você falou que você falava besteira. Tão um ar livre. Tão um ar livre. Tão um ar livre. Tão um ar livre. Vamos falar sim, vamos falar sim. Alguns lugares ao ar livre. Vamos falar sim ao ar livre, sem dar muitos detalhes. Ao ar livre, tá bom. Deixa, deixa, deixa assim. Avião? Avião? É, avião. Tipo, decolando já? Tipo, lá no alto? Não, lá no alto já. Eu amei. Tarro, com certeza. Tem um clima, já é acolchoado, não precisa apagar. Praia. Tem uma praia deserta. Olha, não tem nada. Se você quer fazer um negocinho com a pessoa que você gosta, pode ir pra lá. Acho que no meio de uma construção. Construção? É, gente. Tava vazio ali o negócio. Foi levantar um barraco, foi... É, bateu uma laje, aí bateu... Bateu uma laje, bateu várias coisas. Eu acho que na faculdade, uma vez que eu fui pro estacionamento de uma festa, eu e o Bofim foi pro estacionamento, eu perdi minha carteira esse dia. Foi bem louco, foi uma loucura. Guenila, guenila... Touch my body, touch my body... Tá falando sozinha? Pelo amor de Deus, sinto muito. Rosana. Rosana, a gente tá aqui com o gestor. A gente já te achou, alguém vai te buscar. Alguém vai te buscar, eu prometo. Ju. E aí, meu amor? E aí? Me conta uma coisa, o que tem na sua bolsa em dia de festival? O que você traz em dia de festival? Eu tenho chiclete, meu celular, eu tenho um perfuminho, porque eu gosto de... Cara, eu tenho uma bala juquinha. Cara, sério. Isso é perfeito. Eu duvido quem tem uma bala juquinha no festival. Ninguém, ninguém me mostrou isso até agora. E pra finalizar, qual é o contato mais famoso que você acha que tem no seu celular? Eu tenho o contato de todos os famosos, praticamente. É claro, é claro. Será que a gente pensa numa coisa internacional? Ah não, a gente vai. Qual o seu mês do ano favorito? Meu mês favorito é março. São os melhores trabalhos que eu já fiz na vida, eu recebi a notícia, eu comecei a gravar em março. Eu quero saber o seguinte, qual é o último sonho que você se lembra de ter tido? O último sonho que eu lembro é que eu sonhei do nada, com um leão entrando no meu quarto. Sabe aqueles sonhos que, tipo, você tá dormindo, você saiu com o seu quarto. Aí no dia seguinte vem o teste pra novela. Esse negócio aí de leão conectado. Qual foi o encontro mais esquisito que você teve na sua vida? O date mais esquisito que eu já tive foi com um cara que eu tava conversando pela internet. E ele tinha algumas fotos, mas quando eu conheci ele pessoalmente, ele era totalmente diferente das fotos. E as fotos eram muito antigas. E aí num dado momento eu pedi, mandei mensagem pra um amigo, falei, me liga e grita no telefone. Fala que você precisa muito de mim. E aí ele fez isso, eu falei, cara, meu amigo tá precisando muito de mim, eu preciso ir embora. E aí ele foi embora, nunca mais olhando na minha cara, graças a Deus também, porque ele era bem feio. Se você pudesse sair com algum famoso que já morreu, qual seria? Então, a pessoa que eu gostaria de ter dado um rolê em vida, de ter conhecido melhor, seria o Chorão. Acabei de homenagear ele no palco do Domingão, no Lip Sync. E eu acho que esse cara num rock em Rio ia botar pra quebrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí